Como o Brasil vê o mundo e como o mundo vê o Brasil quando o assunto é política internacional? Esse é o tema do nosso debate com o professor de Harvard, Hussein Kalu, que faz parte da série de debates Pensando o Brasil. O país mais importante na América Latina, o Brasil é o país mais importante do mundo em desenvolvimento. O Brasil é o país mais importante em produção agrícola mundial, em commodities. O Brasil é o país mais importante, por exemplo, em termos de participação em missões de paz das Nações Unidas. Mas por que isso? Nós precisamos pensar, desburocratizar o Estado e pensar a eficiência a partir de outros parâmetros. A partir da produção qualitativa, a exigência sobre a produção qualitativa, a consistência da produção qualitativa. E a penalidade quando isso não acontece, como parte do processo de desenvolvimento e da eficiência do Estado. Agora, isso é um vespeiro, ninguém quer tocar. Ah, não, vamos ter outro partido político no Brasil que vai cortar os ministérios. Não vai cortar os ministérios? Sabe por que não vai cortar? Isso não é real. Para cortar, você tem que limitar sua base de coalizão. Limitar sua base de coalizão significa deixar a gente de fora. Deixar a gente de fora significa criar uma oposição a você. Nós precisamos fazer uma reforma de base. Reforma de base custa caro, dolorosa e penosa. Não estamos dispostos a pagar? Veja o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Veja a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, não, mas foram beneficiados pelo Plano Marshall. É, mas quanto custou o Plano Marshall e quando se desperdiça de recursos econômicos no Brasil? Não, mas foram beneficiados pelo Plano Marshall e quando se desperdiça de recursos econômicos no Brasil.